Um homem viaja para os Estados Unidos e fica preso dentro do aeroporto por vários meses, sendo forçado a dormir em bancos e a tomar banho no banheiro público do local. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar o terminal, então bora lá. Começamos no aeroporto internacional de Nova York, onde um homem chamado Victor Navorsky está tentando entrar no país, só que logo um dos policiais do aeroporto diz que o passaporte do cara foi recusado e barra ele, sendo que o inglês de Victor é bem ruim e por isso ele não consegue entender o que está acontecendo. Em seguida, o homem é mandado para a sala do chefe de polícia da alfândega, que confisca o passaporte e a passagem de avião dele. Mas logo um homem chamado Frank Dickson se apresenta e diz que o trabalho dele é ajudar as pessoas que têm problemas com a imigração, explicando que durante o voo aconteceu um golpe de estado no país da Europa Oriental em que Victor mora e por isso o visto dele passou a ser considerado inválido. E aí Frank diz que não conseguiram achar um tradutor e tenta explicar a situação usando uma maçã e um saco de salgadinho, mas Victor continua sem entender nada. E de forma simplificada, o novo governo que tomou o controle de Cracosia decidiu fechar as fronteiras, ou seja, Victor não pode entrar nos Estados Unidos e nem voltar para o seu próprio país. Com isso, Frank diz que o cara deve ficar perto do terminal do aeroporto e promete que até amanhã a situação com os documentos dele já estará resolvida. E aí o policial Thurman dá um cartão telefônico para Victor e também uns vales refeição, pois o dinheiro de Cracosia não é válido dentro dos Estados Unidos. O cara também recebe um bip e um crachá, para ele ser identificado com mais facilidade pelo pessoal do aeroporto. Então o policial se despede e ressalta que Victor está estritamente proibido de sair desse prédio, já que lá fora é território americano. Após isso, Victor vê pelas televisões várias imagens de conflitos armados em seu país, e aí ele fica desesperado e finalmente entende a situação por completo, já que antes ele não tinha compreendido bem por conta do seu inglês ruim. Portanto, ele pega o cartão telefônico que ganhou e começa a pedir a ajuda das pessoas para conseguir ligar para sua família lá em Cracosia, só que ninguém ajuda e isso é de cortar o coração. Em seguida, Victor está com os vales refeição na mão e deixa eles no banco para ajudar uma garota que não está conseguindo fechar a mala dela, porém os vales voam por causa do vento e um faxineiro pensa que é só lixo e os coloca na lixeira. E aí Victor corre atrás do faxineiro para tentar recuperar os vales, mas o velhinho não deixa o cara pegar eles do lixo. Já de noite, ele vai até um local abandonado do aeroporto e puxa dois banquinhos para tentar usar como cama, mas acaba não funcionando muito bem e por isso ele pega um canivete suíço da sua maleta e retira os descansos de braço para ficar mais confortável. O cara também acha o quadro de luz do local e desliga as lâmpadas para conseguir dormir melhor, só que de repente um dos aviões liga os faróis e assusta o cara. No dia seguinte, Frank recebe a notícia de que em breve ele será o novo diretor-geral do aeroporto, pois o atual está para se aposentar. No entanto, as inspeções feitas no aeroporto são bem severas e por isso Frank começa a pensar que um imigrante morando lá pode atrapalhar a promoção que ele tanto almeja, já que certamente as pessoas vão fazer denúncias ao verem Victor andando de pijamas pelo terminal. Após isso, vemos que o cara está tendo que tomar banho na pia do banheiro e em seguida ele tenta conseguir um visto no aeroporto, mas o oficial Torres faz o cara apreender um formulário inteiro só para dizer que não pode dar um visto para ele. Mas é claro que se Victor tivesse contado com a ajuda do Toledo e de toda a sua equipe na Toledo e advogados associados, ele não estaria nessa enrascada e teria tido todo o suporte para tirar o seu visto para entrar no país de uma maneira legal e tranquila. Pois na Toledo eles têm diversos especialistas nesse tipo de assunto que irão te ajudar a descomplicar vários processos burocráticos para emissão de vistos, o que eu garanto galera, é bem difícil fazer sozinho e qualquer coisa errada pode acabar com o seu sonho de viajar ou até morar em outro país. A Toledo e advogados associados é experiente em abrir portas do mundo para os brasileiros, sendo especialistas em vários tipos de vistos como o tão sonhado visto americano e até mesmo o green card. Além disso eles também auxiliam com vistos portugueses, facilitando todo o processo de imigração para outro país. Além disso tudo, o próprio Toledo dá várias dicas no seu canal aqui no youtube que eu vou deixar no card para vocês, lá ele vai te ensinar desde os preparativos iniciais para mudar de país e até mesmo o custo de vida nos Estados Unidos. Então se você tem o sonho de emigrar para outro país, pode contar com a Toledo e advogados associados para te assessorar em toda sua trajetória, confira no link aqui na descrição e também deem uma olhada lá no Instagram deles, arroba Toledo e associados. Como o Victor não falou com o Toledo ele começou a ficar desanimado e Frank até pergunta o motivo dele não ter simplesmente tentado fugir do aeroporto. Em seguida o coitado passa por uma vitrine de doces e fica com água na boca, mas ele perdeu os vales e por isso tem que comer bolacha com ketchup, sendo que ele até tem uma latinha de amendoins, só que Victor demonstra que tem um carinho especial pela lata e por isso ele não abre ela. Mas logo Frank chega para falar com ele e avisa que hoje ao meio dia os guardas vão se atrasar um pouco para assumir a segurança da porta em uma tentativa de incentivar a fuga de Victor e assim ter um motivo para prendê-lo. E aí o chefe de polícia Thurman ordena que os guardas saiam por cinco minutos da porta, mas Victor é esperto e nota que tem uma câmera bem ao lado da saída que está seguindo os movimentos dele, portanto o cara se aproxima da câmera e diz que irá esperar até ter um visto. Após isso uma comissária de voo chamada Amélia não vê as placas de chão molhado e escorrega e quebra o salto, então Victor ajuda ela e dá o folhetinho de uma sapataria que fica dentro do próprio aeroporto, só que o doido do faxineiro vê isso e pensa que Victor é um agente da CIA que está disfarçado trocando informações com a sua cúmplice para prejudicá-los. Mais tarde Victor vê que as pessoas estão deixando restos de comida nas mesas e sente vontade de pegar para comer, mas ele acaba desistindo da ideia e acha um método de ganhar dinheiro, devolvendo os carrinhos do aeroporto para o lugar certo e assim ganhando alguns centavinhos de recompensa da máquina. E usando esse método o homem junta várias moedinhas e consegue comprar um lanche para matar a sua fome, após isso o cara falha ao tentar ler uma notícia que fala sobre a situação do país dele, portanto Victor compra algumas revistas e começa a praticar para aprender a ler em inglês e com o passar dos dias Frank cria um novo cargo, contrata um cara cuja principal função é cuidar dos carrinhos do aeroporto só para ferrar Victor e deixá-lo sem as moedinhas. E mais tarde um cara chamado Henrique Cruz convida Victor para conversar, explicando que é o entregador de comida do aeroporto e que dará refeições de graça para o estrangeiro se ele o ajudar a conquistar o oficial Torres, pois Victor construiu uma relação com a policial ao ficar indo lá quase todos os dias para ver se conseguiu um visto, portanto ele aceita ajudar Henrique em troca de refeições e começa a ir frequentemente no balcão onde Torres trabalha para perguntar as coisas que ela gosta para depois repassar essas informações para Henrique. Só que um dia a Torres fica curiosa e questiona quem está mandando lhe perguntar todas essas coisas, porém o cara não conta que Henrique gosta dela. Após isso Frank manda uma mensagem para o beep de Victor avisando que quer vê-lo, então o cara fica animado e corre até a sala. Chegando lá, Frank explica que existe uma lei que fornece abrigo para imigrantes que tem medo de voltar para seus próprios países, o que não é o caso de Victor, mas o cara pede para ele mentir para um juiz para conseguir esse tipo de privilégio e sair de vez do aeroporto. Frank também explica que Victor pode sair do aeroporto hoje mesmo, pois a audiência é só daqui a 6 meses, sendo que até lá ele terá o direito de viver legalmente em Nova York. Com isso Frank se prepara para anotar o depoimento dele, porém o estrangeiro recusa a proposta, pois ele ama o seu país e provavelmente nunca mais poderia voltar para lá se aceitasse esse acordo. Em seguida Victor vê a Amélia chorando e finge que está usando o telefone para escutar a conversa dela, só que logo Amélia percebe a farsa e diz que todos os homens são mentirosos, pois o telefone que Victor está usando tinha um adesivo avisando que está quebrado, só que mesmo assim a comissária de voo começa a desabafar com ele e fala que ela é uma péssima pessoa por sair com alguém casado. Além disso, Amélia também se lembra que Victor já a ajudou quando ela escorregou no chão molhado do aeroporto, e aí Amélia pergunta em qual setor o cara trabalha, e ele responde que fica indo de um lado para o outro nos prédios do aeroporto, o que faz ela pensar que ele é um construtor civil, já que Amélia não sabe sobre o problema do visto negado. Com isso, os dois ficam amigos e Amélia convida Victor para um jantar em um restaurante, mas o local fica fora do aeroporto e por isso o cara é forçado a recusar, mas Amélia pensa que ele recusou porque já é comprometido e por isso ela fica sem jeito e se afasta dele, porém Victor fica interessado pela moça e decide procurar um emprego dentro do aeroporto para levá-la para jantar, só que ele vai em vários estabelecimentos diferentes e não consegue nada, pois ele não tem residência fixa e nem sequer documentos válidos na América, um dos contratantes até pede o telefone do cara para o contato futuro e ele passa o da praça do shopping, o que é bem engraçado. Já durante a noite Victor acha uma parede que está sendo reformada e passa várias horas dando os acabamentos finais nela e aí os construtores chegam lá pela manhã e ficam impressionados com o trabalho do cara, entretanto eles pensam que Victor é só um construtor de uma outra equipe que está trabalhando no aeroporto, então o construtor-chefe decide roubar Victor para sua equipe, dando um emprego para o cara. Após isso Henrique chama ele para jogar cartas, só que o faxineiro diz que Victor pode ser um espião que está usando uma escuta, portanto os três colocam o cara na máquina de raio-x do aeroporto e veem que ele está limpo, então eles começam a jogar e Victor fala que não tem dinheiro para apostar, mas os caras contam que não apostam grana e sim as coisas que foram parar nos achados e perdidos e aí eles perguntam o que tem dentro da lata de amendoins que Victor carrega de um lado para o outro, porém ele não mostra o que tem na lata e só fala que tem coisas sobre jazz dentro dela. Já no dia seguinte o cara está em uma livraria e encontra o cara para Amélia novamente, então os dois começam a conversar sobre a história, questionando se Napoleão era ou não um míope, só que logo ela chama Victor para almoçar e dessa vez ele aceita o convite, mas de repente o cara casado envia uma mensagem para Amélia e ela fica sem jeito, pois a mulher se sente envergonhada por ser amante de alguém, só que Victor tenta animá-la e fala que ela é como Napoleão, que não conseguia enxergar as coisas direito e digamos que esse não é o melhor jeito de animar alguém. Após isso o momento da inspeção chega e Frank começa a mostrar o aeroporto para os fiscais, então ele nota que tem um cara tentando entrar no país com um saco de nozes que supostamente são para a sogra dele, mas Frank suspeita do cara, pois ele não está usando nenhuma aliança de casado, então os policiais abrem as nozes e acham várias drogas dentro, só que logo Turman chega lá e avisa que tem um passageiro que surtou porque confiscaram os remédios dele que estão sem licença, porém esse cara só fala russo e por isso Frank pede a ajuda de Victor para acalmá-lo, mas o estrangeiro é esperto e em troca da ajuda pede que seu vício seja aprovado, então Frank aceita a condição, e Victor explica para o homem que ele precisa de uma licença para entrar com os remédios e aí o russo implora de joelhos e conta que o pai dele precisa desses medicamentos, mas mesmo assim Frank não permite a entrada e aproveita que o cara largou o objeto pontiagudo para prendê-lo, no entanto Victor fica com pena do cara e mente que traduziu a palavra pai errado e que na verdade o remédio é para um bode, pois ele sabe que os remédios para animais não precisam de licença, com isso Frank fica sem escolhas e libera o cara, entretanto ele sabe que era mentira e por isso pega Victor pela nuca e fala coisas horríveis sobre o país do cara, porém Frank nem se ligou que os fiscais estavam vendo e ouvindo tudo, após isso a notícia sobre o que Victor fez se espalha pelo aeroporto e ele começa a ganhar a admiração de todos, já de noite Henrique e Murroy falam que podem tirá-lo do aeroporto sem ninguém ver, mas o cara recusa e pede a ajuda dos dois para conseguir entrar na sala de registros e assim descobrir mais sobre Amélia, e aí eles acham a pastinha dela e descobrem que a comissária de voo voltará para o aeroporto daqui a 3 semanas, portanto Victor começa a se preparar para reencontrá-la e compra um terno Hugo Boss para ficar mais apresentável, já que ele ganhou uma boa grana no trabalho de construtor, em seguida Victor pergunta se o faxineiro já se casou e ele responde que sim e que sua família ficou na Índia, pois há 23 anos atrás um policial corrupto começou a estroque-lo pedindo dinheiro todos os dias, só que em um desses dias o faxineiro se cansou disso e esfaqueou o policial corrupto que acabou sobrevivendo, no entanto, o indiano teve que fugir para a América, pois ele estava sendo procurado pelas autoridades da Índia e assim como Victor, o faxineiro não pode voltar para o seu país. Mais tarde Amélia chega ao aeroporto e todos se juntam para forçar a mulher a se encontrar com Victor de uma forma desajeitada e a noite eles o ajudam a organizar um jantar romântico com direito a apresentações, só que o cara casado manda uma mensagem pelo bip e logo ela fica desanimada, contando que mora em hotéis e que não tem uma residência fixa, pois ela tem a esperança de que esse cara largue a mulher dele um dia e a chame a mulher para morar junto com ele. Com isso, Victor tenta fazer Amélia se sentir melhor e conta que ele mora no aeroporto, mas ela pensa que é só uma metáfora para uma pessoa que passa o dia inteiro no trabalho. E aí ele conta que Frank também o incomoda pelo bip, então os dois decidem jogar seus bips fora e Amélia toma a decisão de abandonar esse cara casado de uma vez por todas, portanto ela dá um beijo no rosto de Victor e os dois marcam de se encontrar novamente daqui a 13 dias. Em seguida, Henrique gasta suas economias em um anel e pede para Victor entregar para a policial, e aí ele faz isso e marca um encontro entre os dois. Chegando lá Henrique fica com medo da policial não gostar dele, mas felizmente ela coloca o anel no dedo e aceita se casar com ele. Então os dois fazem a cerimônia dentro do aeroporto mesmo e saem para a lua de mel com o carrinho de entregas de comidas. E aí os 13 dias se passam e Amélia chega ao aeroporto, mas Thurman barra ela e a leva até a na sala do Frank. Chegando lá o cara conta toda a verdade sobre Victor, revelando que ele está morando no aeroporto há 9 meses. Após isso Amélia se encontra com Victor e fala que está decepcionada com as mentiras, revelando que terminou com aquele cara só para ficar com ele. Então Victor leva ela para outro lugar e mostra que construiu uma linda fonte de água para agradá-la, assim como Napoleão fez para a esposa dele no passado, mas Amélia diz que não quer presentes e sim respostas. Portanto Victor abre a latinha de amendoim e mostra a foto de um grupo de jazz que o pai dele era fã, sendo que o velhinho gostava tanto desse grupo que se esforçou muito para conseguir o autógrafo de cada um dos integrantes. No entanto o pai de Victor morreu antes de conseguir o autógrafo de Benny, que era o último que faltava para completar a coleção e por esse motivo que Victor veio para Nova York só para conseguir a última assinatura e assim terminar de realizar o sonho do pai dele que já partiu. Com isso os dois se beijam e Amélia se emociona ao perceber que Victor ficou todo esse tempo no aeroporto só para realizar o sonho do pai dele. Alguns meses depois o cara é acordado pelos seus amigos que informam que a guerra em Krakoz já acabou. E mais tarde Victor começa a comemorar o fim do conflito e Amélia chega e fala que conseguiu um visto de emergência que é válido por somente um dia. E aí ele pergunta como ela conseguiu isso e Amélia conta que conseguiu com o ex dela e que decidiu voltar com ele. Com isso Victor fica de coração partido, mas ele não pode perder o tempo do visto e por isso leva os papéis para a torre escarimbar. No entanto ela explica que o supervisor do aeroporto precisa assiná-los antes. Então Victor corre para pedir para o Frank assinar, mas o cara avisa que ganhou a promoção que tanto queria como diretor-geral do aeroporto. E agora com mais autoridade, Frank revela que sabe que o faxineiro fugiu da Índia, além de acusar seus outros dois amigos de outros crimes, usando isso para ameaçar Victor. Por isso o cara desiste de ir para Nova York e se prepara para voltar para Krakozja. Isso deixa seus amigos irritados, em especial o faxineiro. Porém um dos policiais que havia escutado toda a ameaça, conta para o velhinho o motivo nobre da desistência. Então, na intenção de salvar os sonhos de Victor, o faxineiro entra na frente de um dos aviões para ser deportado e assim livrar Victor das ameaças feitas por Frank. Com isso o cara fica livre e começa a se aproximar da saída, enquanto recebe o apoio do pessoal que trabalha no aeroporto, mas os policiais fazem uma barreira na frente da porta para impedi-lo. Só que inesperadamente o chefe Thurman trai Frank e deixa o cara passar, desejando boa sorte. Então Victor sai do aeroporto, e Amélia chega bem na hora e vê que ele finalmente conseguiu. Após isso o cara pega um táxi e vai até o bar de Jazz, onde ele se apresenta para Benny e consegue o autógrafo, completando a coleção do pai dele. Por fim, ele entra no táxi e diz para o motorista que está voltando para sua casa. Fala galera, você viveria tanto tempo em um aeroporto só para cumprir uma promessa? Me contem nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do resumindo games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui ou dá uma olhada nessas sugestões do resumindo filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!